Podcast, insight, negócios e oportunidades. Dica do dia. Vagas de estágio para técnico em administração em Vila Velha. Cargo horário é de 6 horas. Com benefício para o estagiário de bolsa auxílio no valor de R$ 600,00, mais vale transporte. Interessados devem enviar currículo para o ccaa-os.gov.br Estágio para técnico em logística na Serra. Cargo horário é de 6 horas. Os benefícios para o estagiário são bolsa auxílio no valor de R$ 750,00, mais vale transporte. Interessados em enviar currículo para contato arroba brasvila.com Vaga de estágio para técnico em multimídia em Vila Velha. Cargo horário é de 6 horas. Benefício para o estagiário, bolsa auxílio no valor de R$ 700,00, mais vale transporte. Interessados em enviar currículo para tiago.com.br Vaga de estágio para técnico em informática em Vila Velha. Cargo horário é de 6 horas. Benefício para o estagiário, salário mais tique de alimentação, mais cesta básica, mais vale transporte. Interessados em enviar currículo para candidatos novos. 2018.com.br Eventos. O SEBRAE vai promover nos dias 2 a 5 de dezembro o maior evento de empreendedorismo e inovação do Espírito Santo. É o ESX, Espírito Santo Innovation Experience. Mais informações, ES... Mais informações, ESX2021.com.br Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Luiz Sérgio Pessoa, diretor da Escola de Líder. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast e site Negócio e Oportunidades. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, professor, para falar sobre um tema muito importante, né, e que está na atualidade, e que as pessoas hoje estão buscando muito essa área de conhecimento, né, para poder atender as necessidades que as empresas hoje tanto buscam, né. Legal. Então, Sr. Luiz, é isso mesmo, eu acho que é um assunto muito pertinente, importante, principalmente para o dia de hoje, né. Isso, com certeza. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, só para a gente conhecer melhor o senhor. Bom, eu iniciei minha carreira, né, como técnico em eletrônica, e fui para a Uze Minas, onde fui fazer curso de engenharia depois, engenharia elétrica, e eu passei a ser instrutor de treinamento lá da Uze Minas. Até que eu, em 90, eu saí e abri a minha própria empresa de treinamento, porque nessa época, foi o presidente Collor, em 90, ele abriu as portas do Brasil para importação, né, e o pátio industrial estava muito sucateado, e aí começaram a importar equipamentos. E eu senti a necessidade muito grande de criar a oportunidade de atender as empresas na parte de treinamento, de qualificação de mão de obra. Estava sendo implantada no Brasil a ISO 9000, né, e que começou em 85, né, e muitas empresas resistiram em colocar aquilo, né, em implantar a ISO 9000. E, mas não adiantava nada você ter equipamentos importados, né, e não ter uma mão de obra qualificada. Certo. E aí que eu aproveitei a janela, né, e abri minha empresa de treinamento, e comecei a atender as empresas no Brasil, na área de siderurgia, mineração, tecelar e setor elétrico. E atendia também o SENAI. Sim, sim. Então era uma demanda enorme para poder treinar as pessoas, né. E isso aqui no Espírito Santo, Luiz? Não, foi em Minas. Começou em Minas, né, mas depois eu fui atendendo, fui sendo chamado para os outros estados, vim para o Espírito Santo aqui, atendi aqui a CST, algumas empreiteiras também que estavam implantando o Prodifor, que é um sistema da qualidade também, não era igual a ISO 9000, mas atendia porque eram fornecedores, né. As grandes empresas estavam implantando a ISO 9000, eu vim aqui para atender essa parte de treinar pessoas ali, qualificar mão de obra ali, que era o SECOL que foi criado, que é o Certificado de Qualidade de Mão de Obra. Legal. Então eu vim aqui para poder treinar as pessoas. Então eu viajava São Luiz do Maranhão, Cuiabá, Rio, São Paulo, Minas, toda, né, atendendo todas essas empresas ali. Legal, senhor. Luiz, hoje em dia se fala muito na questão da mão de obra, lógico, e da liderança. Explica um pouquinho para a gente o que é liderança 4.0, onde está todo mundo falando isso aí e muitas vezes as pessoas não entendem. Explica um pouquinho para a gente. A liderança 4.0, ela veio com a quarta revolução industrial, né, que é chamada a indústria 4.0. E com isso surgiu a necessidade de associar a tecnologia com a parte de recursos humanos, é a parte de relações humanas. Sim, sim. Então, porque antes o líder, ele era formado, assim, de dentro da própria empresa mesmo, e ali de acordo com o trabalho e o espírito de liderança, que já nascia com aquilo, então ele fazia esse trabalho. Hoje não. Hoje o líder, para atender essa área 4.0, ser um líder 4.0, ele tem que ter não só o conhecimento técnico, científico, mas também ter essa parte de relações humanas, que é mais importante dentro da empresa. E isso na prática, o que produz isso numa empresa? Olha, tanto a parte de tecnologia, que ela vem atender essa necessidade de um líder, saber como andar os seus liderados, né, como manter uma harmonia e para melhor produtividade e com qualidade. Então, essa parte de relações humanas, ela hoje, ela pega pelo fato seguinte, na pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter essa sensibilidade para lidar com a equipe. Hoje o líder 4.0, ele não é simplesmente aquele líder que chega, passa as tarefas e cobra as tarefas, ele participa com a equipe e ele dá oportunidade à equipe também de participar com a opinião, né, nas decisões. E aí, o seguinte, ele tem que ter esse conhecimento e as habilidades para poder lidar com isso aí. É, exatamente o que eu ia falar agora, sobre essas habilidades tão importantes nesse líder. Hoje, um aluno do Vasco Coutinho, que está indo para o mercado de trabalho, quais são as habilidades, né, ou é nato nele, ou ele pode adquirir essas habilidades? Olha, antigamente era nato. Hoje, o líder 4.0, ele tem que estar muito bem informado, ele tem que buscar estudar muito, fazer curso, treinamento, né, está sempre atualizado, porque é o que se tem hoje. Hoje, de uma tecnologia incerta, que é dito, né, porque hoje a tecnologia, ela está de um jeito, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Essa inteligência artificial, ela está vindo, trazendo muita novidade. E isso está dificultando muito de você fazer previsões de até de treinamento de mão de mão de mão, porque você faz um planejamento, esse planejamento antigamente era feito a cada dois, três, cinco anos. Hoje não, hoje tem que ser feito revisto sempre, porque sempre estão surgindo novas tecnologias. Então, o que causa uma certa incerteza de você criar algo hoje, um planejamento e amanhã já não ser aquilo mais, porque nós estamos utilizando a tecnologia ultrapassada ainda. Você imagina, nós estamos ainda no 4G. Está falando no 5G, mas lá fora já está se falando 6G, né? Então, aqui no Brasil, nem foi instalado o 5G, mas já tem empresa funcionando com 5G. Então, olha só, como é que já tem uma tecnologia nova e nós utilizamos a tecnologia antiga. Antiga. Então, o líder, ele tem que estar atento para todas essas mudanças que vão acontecer. E não só para ele trazer o conhecimento que tem que ter, mas também de lidar com essa equipe dele. Entendi. E há uma tendência de comportamento hoje, assim, olha, daqui a um ano, eu acho que precisa desse comportamento, assim, de estabilidade, ou essas mudanças são tão rápidas que a gente não acompanha isso. É, ela está sendo muito rápida e não, por isso que a gente chama de incerteza, porque a gente está lidando com tecnologia que está mudando a cada dia que passa, né? E justamente isso ali, a gente tem que estar atento para essas mudanças, né? E o líder que estiver trabalhando com isso ali, ele tem que estar ciente de que tem que ter esse conhecimento e buscar conhecimento a cada momento. Então, o líder, antigamente que era feito, assim, de nato, né, que tinha aquele instinto, hoje não, ele tem que ter conhecimento. E as escolas, hoje, não estão preparadas para isso ainda. E ainda, as faculdades ainda não têm essa preocupação de trabalhar o líder, de formar líder, porque você forma um líder a partir do momento que ele tem conhecimento hoje. A partir do momento que ele começa a estudar, buscar curso, treinamento e buscar essa nova tecnologia, ele se forma. Sim, entendi. Ele entende da tecnologia e da técnica toda. Então, ele tem uma capacidade muito grande de liderar. Agora, ele precisa mais, agora, treinar a parte de relações humanas. Vou pegar o seu gancho e fazer uma pergunta. Nós estamos aqui numa escola técnica, no Vasco Coutinho, vários cursos técnicos. Como uma instituição como o Vasco Coutinho pode preparar os seus alunos para essa tendência ou para essas habilidades de liderança 4.0? Certo. Olha, eu fiquei assustado porque não esperava de encontrar o que encontrei aqui. Fiquei assustado porque vi muita novidade aqui, coisa que eu não tenho visto em escolas, em muitos lugares que eu tenho andado. Ah, legal. Eu vejo que vocês têm aqui uma parte tecnológica que eu vi. Ainda não tenho conhecimento da parte que vocês têm ainda, a parte de ensino. Mas, pelo visto e pelo que vocês já me mostraram aqui, essa primeira vista aqui que eu tive, é uma coisa de assustar porque é uma escola de ponta, de tecnologia. Aham. Pronta para poder formar profissionais mesmo, de primeira linha. Sim. E o mercado está buscando isso. Sim. Eu acho que agora é hora de parar e pensar um pouco agora nessa formação desse líder, porque o líder de conhecimento, vocês têm todo o material humano e o capital humano, vocês têm aí toda a parte de tecnologia na mão. Agora, falta formar essa mão de obra na parte humana, nessas relações humanas. Como você lidar com as pessoas, né? Porque hoje ainda tem essa dificuldade dentro de uma empresa, a parte de comunicação. Sim. É a parte mais importante que tem. E outra, a gente vê gerações diferentes, distintas, trabalhando junto. E o jovem hoje, ele é muito apressado, ele enxerga muito na frente e ele não está muito com paciência para poder discutir, debater as coisas. Ele vê, ele enxerga e quer fazer. Ele chega com uma autoridade dentro da empresa. Então, é preciso frear isso um pouco também, porque é o seguinte, ele tem que saber que ele tem outros relacionamentos para manter. Eu vejo hoje essa parte da pandemia que ela veio e antecipou muito algum projeto que eu já tinha desde 2010, que eu já enxergava isso que iria acontecer. Só que eu não esperava dessa pandemia e antecipou. Hoje, com esse trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando mais em casa. O que está acontecendo? Está havendo uma fuga de capital no Brasil muito grande. Muito, sim. E é uma disparidade. O que está acontecendo? O pessoal que está indo para o Vale do Silício, para a Europa, para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, é coisa absurda. De jovens que estão saindo, talentos que nós estamos perdendo aqui. E nós não estamos tendo como frear isso. E como reter esse talento? É uma das funções do líder, que ele tem que saber trabalhar e reter os talentos. Por exemplo, o seguinte, eu tenho um filho que ele trabalha para empresas americanas. Ele atende 10 empresas americanas. Ele foi para lá, morou 4 anos e ele conseguiu ganhar 3 prêmios internacionais em Cannes. Ganhou na Inglaterra e ganhou 2 nos Estados Unidos. Um na Inglaterra e outro lá em Nova Iorque e outro em Los Angeles e outro em São Francisco. Então, o que acontece? Hoje, ele é um dos mais requisitados na área de design, web design. Hoje, ele trabalha para 10 empresas. A Nike veio fazer uma proposta para ele e abriu mão, coisa que eles não tinham de trabalho remoto, abriu mão para ele trabalhar remoto, aqui no Brasil. Ele trabalha aqui hoje, mas ele atende todas essas empresas. Ele não quis, porque relações pessoais. Uma empresa dessas, igualzinho, queria que ele fosse diretor de arte. E aí, ele teria que atender 10 comandados, cada um num país diferente, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, é muito complicado isso hoje, essa parte de comunicação. Então, o líder, ele tem que entender bem da parte de comunicação e da parte de relações humanas. Qual o nome dele, o seu filho? Frederico. Frederico? Frederico Félix Figueiroa, nessa pessoa. Ok. Procura um Instagram lá, que muita coisa vai ter dele lá. Tem muita coisa dele lá. Então, podemos dizer, teve um dia que eu vi uma reportagem do Fernando Henrique Cardoso, ele falou sobre a crise de liderança no Brasil, que não há líderes, não há formação de líderes. Ele está certo? Está certíssimo. Ou, essa fuga de líderes para fora que não está deixando, como é que o senhor vê isso? Nós temos duas coisas. Uma é formar o líder que nós temos condições de formar. E segunda é reter o talento. Aí que é o difícil de competir com as empresas estrangeiras. Eu, por exemplo, com a minha escola de formação de gerentes, o que eu fiz? Eu peguei minha experiência todinha, de 35 anos, e já venho fazendo esse trabalho desde 2010, 2015. Eu, com toda a experiência que eu tenho de vivência dentro das empresas, dentro das faculdades, dando aula, e conhecendo a necessidade do mercado, eu criei um programa que se chama Meu Projeto de Vida. O que é o Meu Projeto de Vida? É eu pegar um profissional ou uma pessoa que está entrando para a faculdade. Primeiro ano, por exemplo, primeiro período, está entrando para a faculdade. Eu pego esse envio, trabalho ele. Eles falam trabalho de coach, mas não é esse coach que eles falam por aí. É mais de mentoria mesmo. Eu dou tudo para ele, um roteiro e um acompanhamento, até a formação dele, e ele vai projetar a profissão dele e a carreira dele. Eu tive isso como experiência com os meus dois filhos que foram feitos, isso. Todos os dois atingiram os objetivos. Um passou em 12 concursos no Ministério Público e esse outro ganhou 13 prêmios internacionais com o trabalho deles. E eu falava para eles, olha, se você quer vencer aqui, você tem que ser o melhor do mundo para ser designer. Porque senão você vai ser como os outros que estão aqui, ganhando o que eles querem pagar, o que a empresa paga. Agora, se você for o melhor, eles vão correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás de emprego. É. E você que vai determinar o seu valor. E hoje isso acontece com eles. Então, o que eu fiz? Com filho é fácil, quando a gente faz isso. Agora, quer ver com gente estranha. Então, eu peguei esse trabalho, montei todo esse projeto e comecei a trabalhar com jovens carentes, que não têm recurso, não têm como pagar. E também, às vezes, até mesmo dificuldade na escola. Trabalhei esses jovens e todos eles se projetaram na carreira de design. Hoje, eu tenho um que ele é embaixador das startups em Minas Gerais, dá palestra no Brasil, afora toda, e ela está sendo chamada para o exterior. Uma outra que era minha aluna de direito, descobri nela um talento para a escritora, e ela já escreveu o livro, já publicou o livro dela, e ela está publicando o segundo livro, já está na Academia Mineira de Letras. Poxa. Uma outra que está fazendo arquitetura, eu tirei ela do curso de arquitetura. Terceiro ano de curso de arquitetura. Falei assim, não, você vai ser artista plástico, você tem que trabalhar com isso aqui. Aí, ela começou a fazer, hoje ela é requisitada no Brasil, tudo para fazer hall de entrada de prédios, cada desenho, coisa mais linda que ela tem. E ela tem o maior prazer, a maior vivência disso. E tem o outro também, que hoje está na Alemanha. Peguei esse rapaz também, que estava assim, perdido na vida, perdido com tudo, dei uma orientação para ele, ele chegou hoje e está na Alemanha. Então, esse projeto, eu tenho vontade ainda de expandir ele para a massa. Essa era a minha pergunta. Para as pessoas. Porque eu fiz com uma experiência com pessoas para ver resultado. Sim. Colhi os resultados que eu queria. E eu vi como que é fácil você trabalhar um líder. Como é que você forma um líder. É toda uma orientação. Entendeu? Então, foi um dos grandes trabalhos que eu fiz, que eu tenho o maior orgulho dele hoje ainda. Que legal. O senhor Luiz, como é que o senhor está vendo, depois dessa pandemia, dessa coisa impactante que houve, né? Isso. Como é que o senhor está vendo essa era digital dentro do ambiente de negócio? E dentro, principalmente, na educação. Certo. Faça um paralelo, assim, sobre isso aí. Certo. Olha, a tecnologia é o seguinte. Eu tive essa oportunidade de visitar o Vasco do Silício. Estive lá na Universidade de Stanford, onde começaram lá as big techs, né? Amazon, está lá, Google, Facebook, todas essas lá. Eu fui conhecer de perto o que era essa parte de negócio. Por que aquela região deu certo. Então, foram acreditar empresários que acreditaram e alunos que acreditaram e a faculdade que acreditou naquele projeto deles. Desenvolveram hoje e são os melhores do mundo. Está falando da China, vai ultrapassar. Eu acho meio difícil a China ultrapassar os Estados Unidos, porque eles ainda têm o domínio da tecnologia, né? Eles falam alguma coisa ali, mas estão longe ainda de tecnologia em relação ao mundo. E o Brasil, nós tivemos um problema sério. Na década de 70, nós tínhamos 80% era produção, manufatura. E 30% era mão de obra, serviço. Hoje, inverteu a situação. Na década de 90 para 2000, inverteu a situação. Hoje, nós estamos com 70% de serviço, empresas de serviço e familiares. E 30%, ou 20 e poucos por cento, de produção, de manufatura. Então, o que acontece? Nós estamos muito atrasados em relação à tecnologia, pelo que eu já vi lá fora. Nós sucateamos o nosso pátio industrial. Não sei, e houve esse protecionismo dentro da indústria brasileira, que as próprias federações de indústria, temendo a concorrência, não abriu as portas, não deixa funcionar mesmo a concorrência aqui. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande hoje o Brasil deslocar recursos, porque já está escasso, para a área de tecnologia. As escolas têm que investir em tecnologia. Tudo que puder ser feito em termos de levar vantagem para esses alunos nessa parte de tecnologia. Porque, o que eu vejo? Eu enxergo de uma forma, pode até me criticar, mas eu enxergo dessa forma. A escola no século XIX, o professor no século XX e o aluno no século XXI. A escola no século XIX está lá, aquela sala quadrada com o quadro e as carteiras. Professor no século XIX, não por causa dele, porque há falta também de treinamento para professores lidarem com essa tecnologia. Mas, torna-se mais barato um professor ficar dando aula, escrevendo o quadro, o aluno copiando e o professor explicando depois. E o aluno com a tecnologia, no século XXI, que ele consegue pesquisar qualquer coisa hoje num smartphone, em qualquer idioma que quiser. E, às vezes, o aluno, ele é proibido de usar um computador ou um smartphone dentro de sala de aula. E, por professores isso, eu vi em faculdades, né? Porque o aluno usa o celular e ele começa a fazer perguntas que ele pesquisa aqui. E o professor não está preparado para responder. Entendi. Então, eu vi essa dificuldade. E eu sempre abri espaço para isso. E nota-se uma dificuldade muito grande nessa parte de educação, principalmente a quantidade de faculdades que abriu no Brasil, entendeu? Mas sem um controle de qualidade. O aluno, ele entra para a faculdade, ele não pode tirar zero na prova. Mas precisa melhorar essa qualidade do aluno para entrar para a faculdade. Porque, o que eu vejo? Duas situações. Uma, na década de 70 para trás, 5% das pessoas que ocupavam as universidades federais. Ricos. É, verdade. E pobre não tinha acesso a tudo. Sim, sim. Aí, agora, inverteu a situação. Olha, o pobre vai ter direito à faculdade. Então, mas não preparou a faculdade para preparar esse aluno. É, e isso também foi de pouco tempo para cá, né? Isso. Uma geração que ainda não aprendeu a lidar com isso, correto? Exatamente. 2008 para cá começou. É, exatamente. Então, o que acontece? Continua uma classe privilegiada dos 5% que tem condição de pagar uma boa cursinha, uma boa escola, um bom cursinho e uma boa faculdade, ou mesmo até passar na federal. Esse 5% tem que ter o mercado já garantido. E esses outros que conseguiram entrar, mas não tiveram essa condição de competir com essa classe que tem lá de 5% que sempre predominou nas faculdades. Seu Luiz, para a gente estar terminando, muitos dos nossos alunos aqui no ensino técnico, eles saem daqui querendo empreender, correto? É uma oportunidade que o mercado, com a visão de empreendedora, ele precisa ter isso também. O que o senhor aconselharia esses alunos, que oportunidades que estão no mercado para eles assim? Olha, você tocou num ponto importante aí que é a parte do empreendedorismo. As escolas têm que se preparar para ensinar o aluno a ser empreendedor. O Brasil hoje é um dos maiores países que tem o maior número de empreendedores. Certo. E o que nós precisamos? Trabalhar esses jovens e mostrar que a carteira assinada, isso já está fadado. Ninguém vai querer mais carteira assinada porque tem um salário estipulado ali. Verdade. E hoje você tem uma janela de oportunidade para as pessoas, utilizando a própria tecnologia, a internet, outras formas de trabalhar, de criar o seu próprio negócio. Vou pegar só um exemplo. Antes tinha uma demanda muito grande, uma evasão, aliás, um êxodo muito grande do jovem do meio rural para a cidade. Porque achava que na cidade iria encontrar oportunidade. Verdade. Hoje, acontecendo ao contrário, os jovens estão voltando para o meio rural porque estão vendo mais oportunidade de negócio e empreendedorismo na área de agronegócio do que na cidade. Então, é simplesmente abrir a mente desses jovens e trabalhar esses jovens para essa área do empreendedorismo e dar oportunidade a eles de enxergar que o negócio, hoje a gente vê nas favelas pessoas que não têm nem formação ainda, segundo grau, direito, estão lá. Hoje, essa parte de produção de conteúdo, eu estou vendo jovens fazendo trabalhos, empresas investindo dinheiro neles mesmo, pesado, porque eles sabem produzir conteúdo e nem na escola eles não tiveram. Então, são talentos que estão aí e a gente tem que aproveitar e pegar esses talentos. Eu acho que a escola tem que ter uma parceria muito grande com as empresas e principalmente com esses grandes institutos que tem hoje aqui, por exemplo, no Espírito Santo, que são referência e modelo no Brasil, que é o Instituto Evaldo Lodi, Senai e Senac. Fazer parceria com eles porque eles têm a tecnologia, trazer isso para dentro da escola, orientar o aluno, como é que ele faz isso, ou mesmo a própria escola, fazer parceria com o Instituto e treinar esse pessoal para abrir mais a mente desse pessoal para o empreendedorismo. E eu acho que as instituições são muito importantes, mas eu acho que o mercado hoje é muito distante ainda do acadêmico, é muito distante. Os nossos alunos saem daqui procurando emprego, porque, na verdade, as empresas que tinham que vir aqui para procurar os nossos alunos. Mas eu acho que isso é uma questão de cultura. Não tem isso no Brasil, ou pelo menos, a grande parte, a gente não tem isso. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos essa visão, mas que é possível aproximar essas duas frentes. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a criança, lá com 5, 6 anos de idade, ela já começa a aprender empreendedorismo. Sim, sim, verdade. Aqui nós não temos essa cultura. Nós temos que criar essa cultura do empreendedorismo, porque, justamente, são as micro e pequenas empresas que mais geram emprego. Verdade. E são as empresas familiares, que começam dentro de casa. Então, é o seguinte, e eu vejo tantos jovens buscando oportunidade, descobrindo determinados tipos de negócios que eu nunca imaginava há algum tempo atrás. Então, é abrir a mente dessas pessoas, dar assistência, dar apoio a eles nessa parte de empreendedorismo, dar treinamento a eles para isso aí. Tem um autor de empreendedorismo, o senhor deve conhecer, Fernando Dolabella, que ele fala sobre a pedagogia empreendedora, que ele exatamente defende o ensino de empreendedorismo desde os 5 anos de idade. Isso. Evidentemente, com as suas metodologias, né? Que é exatamente o pensamento, assim, que precisa criar uma cultura empreendedora. Quanto mais cedo, melhor para todo mundo. O que eu fiz com essa escola, quando eu criei essa escola, foi justamente isso. Vendo que as faculdades não estavam oferecendo isso, comecei a oferecer paralelo, levar isso no mercado, abrir a mente das pessoas para essa área ali. E como pensar hoje em termos de empreendedorismo no Brasil. Existe muita oportunidade de negócio no Brasil. A internet está oferecendo muitos negócios hoje aí. Basta as pessoas agora começar a abrir a mente para isso aí. Professor Luiz Sérgio Pessoa, com certeza nós vamos te convidar para a gente bater mais esse papo, porque por mim a gente ia embora aqui, tá? Fica à disposição. Então, assim, Luiz Sérgio Pessoa, diretor da Escola de Líder, muito obrigado. Foi, assim, muito, foi excelente esse papo. Professor, eu agradeço. Queremos te chamar, até para pensar aqui, sobre educação empreendedora. Certo. A gente tentar fazer essa... Podemos falar sobre isso aí. E um dos objetivos do nosso podcast é exatamente isso, trazer o mercado, aproximar o mercado da academia da nossa instituição. Exatamente. Muito obrigado e foi muito bom. Só fazer umas considerações finais aqui. Pois não. Eu agradeço muito aí a gentileza de ter me convidado, espero ter dado essa contribuição e me coloco à disposição para fazer a hora que precisar, fazer palestra aqui também para o pessoal, eu estou me dedicando muito a um trabalho social agora, né, para instituições de mães que cuidam de autistas. Olha. Entendeu? É um trabalho que eu já faço, voluntário, desde 2000 eu faço, tinha uma creche aqui que eu fui diretor dela durante 12 anos e nós começamos com 60 crianças que iriam ser fechadas e as crianças colocadas na rua. Nós recuperamos essa creche, levamos dois anos. Hoje nós estamos com 880 crianças. referência no Brasil, ser municipal, estadual e federal. Referência no Brasil. Então, agora, depois eu tive que voltar para Minas, eu deixei essa direção e voltei agora com esse trabalho para atender instituições de autistas. Todos os meus trabalhos, os livros que eu vou escrever daqui para frente e pegar todos que eu já escrevi, vai ser com a renda revertida para as instituições de autistas. Entendeu? Parabéns. Uma área que eu adoro fazer é essa parte social. Ah, só lembrando aqui, não esquecer, do líder, ele também tem que ter essa visão socioambiental, ele tem que ter essa visão e enxergar, não é só empresa e trabalho não, ele tem que ter essa outra visão também. Bacana. Professor Luiz Sérgio, muito obrigado. Obrigado a vocês. Esse podcast é uma realização da Insight Incubadora em parceria com alunos de rádio e TV. Apresentação Produção Letícia Mantovani